Fala Brasil! Nós estamos aqui no Papo de Amiga, antes de começarmos as gravações. Um papo sério. E um papo bem sério que a gente acha que pode compartilhar com vocês. E a gente falando da expectativa que as pessoas estão tendo hoje em dia, a respeito das próprias vidas, do que é sucesso, o que é prosperar, né? E a gente viu como isso aprisiona muito as pessoas em relação às mídias sociais, as coisas que a gente está ou seguindo, ou que aparecem na nossa conta lá, seja do Facebook, Instagram, onde você está. E aí a gente percebe como existe uma cobrança das pessoas de ser sucesso, de ter missão, propósito e da tua melhor versão. Aquelas coisas todas que as pessoas ficam, nossa, um dia eu vou chegar lá, nossa, a minha vida não está nem de perto desse jeito. E isso preocupa, porque na verdade, quem falou que todo mundo vai estar no mesmo nível, na mesma busca, ao mesmo tempo, não é assim que funciona, né menina? Sim, não é nem uma receita, né? Tem que seguir, assim, tem alguns passos que a gente pode fazer, mas não necessariamente precisa ser daquele jeito, né? Cada um tem um jeito de... Tem uma palavra no mundo do coach, que inclusive é uma profissão que está muito banalizada e queimada por algumas pessoas, né? Que agem sem saber o que estão fazendo. Tem uma palavra que se chama modelagem. Isso sim é positivo. Você vê o que uma pessoa fez na vida dela, tentar descobrir o que caminho que ela usou, para ver se alguma coisa cabe para você aplicar na sua vida, e aí você contribuir para que alguma coisa que você queira melhorar, seja realmente melhor. Mas não que seja um padrão em que as pessoas vão ter que atingir aquilo, senão você vai ficar parado. Imagina se você tivesse começado antes e tal, você fala, meu Deus, acho que eu estou fora do mundo. O que vai acontecer comigo? Estou atrasado, né? Não vou chegar nunca nesse lugar também. E não é assim. Não. Não é mesmo, gente. Gente, de verdade, eu começo a assistir uns vídeos assim, eu falo, cara, que planeta que eu estou, né? Estou muito longe disso. A gente fica se diminuindo, inclusive. A comprensa está muito grande, né? Está muito grande, gente. Você tem que acompanhar tudo isso e não é por aí também, né? É. Que nem a Elô falou agora, né? Da sua melhor versão. Gente, mas quem... Eu acredito que se a gente está se sentindo bem com a gente, do jeito que a gente é, também é uma versão legal para a gente, né? E não que os outros estão esperando, né? Porque esse negócio de viver na perspectiva dos outros, eu acho que é muito importante. A aprisiona. E isso é uma coisa que a gente estava... Na verdade, o assunto começou por isso. Porque a gente está vendo pessoas que estão desistindo da vida, pessoas que estão se cobrando demais, querendo uma coisa que necessariamente não vai ser bom para ele. Quem diz que isso vai ser bom? Então, assim, é realmente muito filosófico. A gente estava brincando aqui. Nossa, isso é um assunto, né? Só que, assim, se você for pensar, a gente tem que entender primeiro o que é bom para a gente. Escolhas. As escolhas, claro, a gente precisa tomar decisões. E quanto mais a gente se conhece, mais decisões a gente vai ser cobrada a tomar. Ótimo. Isso é evoluir como ser humano. Mas a minha evolução nunca vai ser igual a dela, a dela e a dela. Nunca. A gente não vai precisar chegar no mesmo lugar, da mesma maneira, porque quando a gente está lá, não é a mesma sensação que vai sentir. Por exemplo, ó, vocês já ouviram falar pessoas que lutam a vida inteira para passar num concurso. Acha que aquilo é realmente, vamos dizer, o ápice do sucesso profissional. E tem gente que já está lá e não se sente assim. Tem gente que está lá e se sente assim. Realmente está feliz, porque ele não quer se preocupar com algo a mais. O álbum a mais para ele é quanto mais tempo vai poder passar com a família, quanto mais tempo ele vai, de repente, descobrir uma nova habilidade, um talento que ele tem para ele poder fazer como hobby, ou ele ter tempo para si mesmo. Qualquer coisa, gente. Cada um tem a sua verdade. Isso é tão complicado. E eu vejo assim, eu fico angustiada quando eu vejo o volume de informações e mensagens na internet até repetitivos, chega até a desacreditar, porque é uma coisa boa, que fica tão banal, que as pessoas já nem levam a sério. Aí vem alguém que quer renovar, inovar, acrescentar. Aí vai, fala uma outra coisa que vira uma nova verdade. Aí ninguém mais quer falar aquilo que era bom. Agora é esse que é o bom. Gente, a pessoa pira. Ninguém vive bem assim. Então, eu acho que a grande questão que a Flávia estava falando aqui, que a rede social, as informações, de uma forma geral, a internet joga tudo para a gente, as pessoas não estão sabendo peneirar, filtrar e ver o que é bom para elas. Não é o que está falando das leituras, né? Até a gente estava comentando, né? Daquele livro, o Milagre da Manhã. E a gente estava comentando, a Mirce falou assim, aquilo para mim não funciona, né, Mirce? Não adianta que aquilo lá não funciona. Eu não gosto de acordar cedo, gente. O milagre para mim é eu poder dormir meia horinha a mais. Porém, como você estava falando, o que a gente tira de bom também? Exatamente. Eu preciso organizar melhor o meu dia, preciso reservar um tempo para ficar quietinha, ficar mais na perspectiva. E é o que a Elô falou, a gente tem que filtrar aquilo que é presente, que é possível também, senão a gente fica muito nessa questão, fica bitolado em, nossa, eu preciso fazer isso e não é bem assim. Fica bitolado até de culpa. É, não funciona. Porque eu não estou fazendo aquilo. Então, por exemplo, desse livro, eu li, achei legal até, algumas vezes eu consegui fazer o que fala lá, mas depois eu vi assim, bom, mas para mim não funciona tudo isso aqui. O que eu posso pegar isso aqui que vai ser bom para mim? Então, eu comecei, eu já acordava cedo mesmo, comecei a fazer a minha leitura de manhã, que foi o que funcionou. Mas eu não consigo fazer tudo aquilo, dá um horário e a minha filha acorda, entendeu? E aí eu falo, não consigo mais continuar. Ah, eu estou na minha melhor versão. Aí eu falo, nossa, vou me sentir culpada por isso, nossa, eu estou conseguindo praticar o milagre da manhã. Não é por aí? Não é. Tá, fazendo milagre da nada, ainda dá tempo de ler. Estou conseguindo ler, Diolando. Eu falo, eu vou na escola, milagre da manhã. Estou cumprindo. A gente não aprende que a gente tem que ler as coisas com criticidade? Sim. Então, não é só os livros que a gente tem que ter criticidade, tem que ter criticidade com a vida, com tudo que falam para você, que jogam para você. Existe uma estratégia emocional, que a Escola da Inteligência ensina, que é o material do Augusto Cury, que chama DCD. Você duvida, critica e decide. Então, você tem, quando você está se sentindo mal por alguma coisa, seja o que for, você duvida do que você está sentindo, se você está se colocando para baixo, você critica o que está acontecendo, de quem você ouviu, quem te falou, onde você viu, você critica, e aí você toma a decisão, de você, o que você vai fazer com aquele sentimento, com aquele aprendizado. O que a gente está criticando aqui, é a banalização, do eu sei o que eu estou fazendo, então faça como eu. Eu sou um sucesso, então faça sim. E não é assim que funciona, nunca vai ser igual para ninguém. E a frustração, vem daquilo, olha, eu cheguei onde ele falou, mas não é isso que eu queria. Ler é sempre bom, ouvir palestra é sempre bom, a gente não está criticando a pessoa que está em busca, o autoconhecimento faz você evoluir, maravilha. Só que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque hoje em dia, está todo mundo sendo coach de todo mundo, todo mundo sendo mentor de todo mundo, e os profissionais de verdade, não são qualquer um não, a gente tem que escolher a pessoa, e aí quando a gente vai buscar ajuda, a gente tem que escolher a pessoa certa, e é difícil, esse é o desafio hoje em dia. Nossa, que papo sério. Aqui não é só piadinha, a amiga também fala de coisa séria, porque o dia que a gente está indignada, aqui o papo rende. Foi muito engraçado, porque a gente estava aqui conversando, não era malda do dia, não era assunto, e aí a gente estava tão assim, nossa, um canto, gente, vamos acabar isso. Demorou, vamos compartilhar, porque eu acho que não deve ser só a gente que pensa assim, aliás, comenta aí o que você acha desse assunto, o que você já pensou sobre isso, até se você não concorda com a gente, pode escrever aí, mas se você concorda, que parte que você achou interessante, ou que você não tinha pensado, compartilha também com as pessoas, dá um like se você gostou, e se você não está inscrito, se inscreve, por favor. Vamos embora? Vamos embora. 3, 2, 1, tchau! Tchau!